Música Vamos chegar primeiro na lanchonete. Então vamos ver. Ai, eu não disse já. Vou querer um mega redemoinho de cereja. O que vai querer, Batman? Me dá um de chocolate meio amargo. Com amargo extra. Gaivotas me mordam. Hoje vai ser ainda melhor do que eu imaginei. Uau! Como é que aquele navio tá vendo pra onde vai? Tá tão escuro lá. Eu espero que não cheguem muito perto das pedras. Aquela luz enorme vindo do farol de Gotham vai ajudar ele a saber onde tá. É a molezinha. Você ouviu essa risada? Aham. E não me lembro de ter contado piada. O que o Coringa faz aqui? Parece que ele tá indo direto pro farol. Não acha que ele vai desligar, né? Não podemos nos arriscar. O navio precisa de luz pra evitar as rochas. Vamos lá. Acho que nosso dia na praia vai ter que esperar. Ai, cara. O que você tá fazendo na praia, Coringa? Só tô pegando um bronzeado do seu gão. Uma boa hora pra testar o modo pra areia. Assim é bem melhor. Ah, que bate-chatice. Vamos improvisar. Uma ótima noite pra pegar umas ondas. Partiu surfar com o Good Vibes. Para pegar uma bate-onda. Quero ver vocês me pegarem, hein? Vamos parar essa van de praia. Tome isso, bate-poucos. Quer bater uma bola, zoeiro? Pode vir. Dando um rolê lá na praia, nós vamos curtir. Surfando na boa, só queremos nos invertir. Não, não, vai, vai. Se a maré subiu, tô dentro. Surfando na rebentação, vou fundo. Surfando na boa, só queremos nos invertir. Dando um rolê lá na praia, nós vamos curtir. Surfando na boa, só queremos nos invertir. A água de coco é bem gelada pra refrescar. Não, não, vai, vai. Forçando o motor até na areia, vou acelerar. Não, não, vai, vai. Se a maré subiu, tô dentro. Na arrebentação, vou fundo. Dando um rolê lá na praia, nós vamos curtir. Surfando na boa, só queremos nos invertir. Surfando na boa, só queremos nos invertir. Surfando na boa, só queremos nos invertir. Olha o tubarão na água! Vou precisar de uma prancha maior. Péssimo dia pra esquecer meu pato rebelente de tubarão. Pode ser, mas temos um monte disso. É, de primeira.